Boa tarde galera, esse vídeo, outro vídeo do dia 3 de maio, eu vou falar um pouco sobre a lei Aura. Provavelmente eu vou postar amanhã, dia 14, mas o vídeo foi gravado hoje em homenagem a essa lei. Essa lei é muito controvérsia, alguns dizem que a princesa Isabel assinou por questões religiosas, humanistas, ligadas à religião. Já outros dizem que a lei Aura foi consequência das pressões britânicas ao império brasileiro, que não queria que tivesse escravidão aqui, porque o escravo não participava do mercado consumidor. E a Grã-Bretanha estava buscando mais e mais consumidores. E portanto, o objetivo deles não era libertar os escravos por questões humanitárias, mas questões do comércio, porque o escravo não recebia salário e, portanto, não participava do mercado consumidor. Por isso, dessa feita, eles eram contra a escravidão por isso, por esses motivos. E em todo esse processo, desencadeou o quê? A abolição já feita, os donos de escravos diziam que tinham que ser indenizados. Indenização é essa que a princesa Isabel de Bragança não quis dar aos fazendeiros. E o resultado, eles financiaram uma república, mas uma república que beneficiaria eles. E foi uma proclamação da república muito contraditória, porque o primeiro presidente da república assumiu, saudando o rei, o príncipe, o imperador Dom Pedro II. Para vocês terem uma ideia, que é o Maraçal Deodoro da Fonsi. Nisso tudo, podemos concluir o quê? Tudo o que nós vivemos na atualidade, corrupção, maus serviços, é tudo a resultante do quê? Desse sistema de ordem em progresso. Ou seja, temos uma ordem dirigente, uma elite econômica que hoje é composta de empreiteiros, ladrões, de banqueiros ordinários, de donos de concessão de TV que não pagam imposto. É tudo, todas essas cafajestagens no nosso país e deu como resultante o Brasil. Uma república mal planejada, com vários problemas, com a divisão de renda gigantesca, com a direita extremista demais, achando que a ideia deles é quase como revelação divina. E também o esquerdo, vamos dizer, que é extremista também, ambos os lados. Mas, e tudo tem o meu meio termo, as diferenças ideológicas têm que conviver pacificamente. E tudo o que nós vivemos na atualidade é resultante de um mal planejamento do nosso país. E no mais, galera, falo!